O que é que a gente quer dizer? Nós queríamos falar contigo sobre o filme. Sim, vamos lá. O gajo que vai fazer de Alex, não é? O FF. O que é que tem? Não sei se tu conheces bem ou não, mas ele não te curte muito. Eu não queria dizer isto assim à bruta. Mas o gajo não gosta de ti. Ele não me curte nada. Quem é o Alex? O FF. O FF. O gajo não. Ele está um bocado lixado, porque quem era para fazer o papel dele era o Davido, o anel. Davido Almeida. Só que o Davido já tem uma cena para fazer, não serve o soleil. Não pode. Então ele vem, mas ele já vem dizer, pá, se for a Sofia, eu não faço isto. O FF não... Acho que diz que tu não sabes cantar. Se fosse a ti, eu falava com... Sabes cantar? O FF diz que isto devia ser feito com um outro cantor. Mas ele disse a quem? Disse a... Disse a... Disse a mim. A verdade era toda a gente. Disse a ele. Sim. Mas eu falava... E a toda a gente? E a toda a gente. Então disse, pá, eu falava com o Alexandre. Estás fudida, não é? Ficas fudida de saber estas gêmeas. Não sei se acredito nisso. Não és tu que queres fazer da Alex? Não. Eu nem queria fazer o filme. Eu nem queria fazer o filme. Foi o que eu convenci a fazer o filme. Nós estávamos até agora... Isso era outra conversa. Depois de falarmos nisto, queríamos falar sobre isto. Tu achas que devíamos fazer este filme nestas condições? Mas em que condições ia lá? Está aqui na casa de banho este filme? Está mas é o que há. Para mim desde que haja bolo? Ah, alô Budget. Para mim desde que haja bolo? Então não há dinheiro na casa de banho? Tu também só pensas em comer, pá? Não, é que o gajo... Tu é que começaste com esta conversa. E agora, como há bolo, está-se tudo bem. Pai, não sei, mas o FF é que me está a deixar a mim. Quem é que chamou este gajo para fazer o filme? Este gajo é daquela cena depois do Adeus, da série. Ah! E eu tenho que aproveitar para para isto, porque é mais barato. Faço cenas bem baratas. É uma cena de família. Já fazemos tudo muito barato. E aí